Já superei você Me dei conta que sozinho eu vivo bem melhor Mas confesso não foi fácil te esquecer Você marcou em mim Amores vêm e vão E a cada um a gente pensa que é pra sempre Com você foi assim E tudo fica bem Até a hora de dormir No meu sonho Vem você correndo em minha direção E eu te aperto no meu peito Pra não deixar você sair Nesse instante Percebo no meu mundo que falta você E não quero acordar Porque sei que você não está aqui Eu te aperto no meu peito Amores vêm e vão E a cada um a gente pensa que é pra sempre Com você foi assim Com você foi assim E eu te aperto no meu peito 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 E eu te aperto no meu peito